Meus amores, ó o café da tarde, faz parte da dieta pessoal que eu tô fazendo, pra emagrecer um pouquinho e melhorar a gastrite. Vamos ver se eu saio, em nome de Jesus. Tomando um cafezinho aqui pessoal, café com leite, tô invitando o café puro e comendo biscoito e torrada. Uma coisa que eu tirei foi o pão com mortandela, esse eu tirei mesmo, por enquanto né pessoal, não sei até quando, mas esse que eu tirei. Sabe como eu tô acostumada a comer torrada, pessoal? Torrada é integral. Não adianta tirar a comida de tudo, meus amores. Senão a pessoa não emagrece, não. Por quê? Depois come o dobro. Tem que emagrecer comendo, comendo normal, não muito. Mudar totalmente a alimentação, pra ver se deu resultado. Se não deu, tirar um pouco mais desse tanto que a gente tá comendo. E a tarde, ainda vou fazer uma caminhada. De bicicleta, grave. Pessoal, sabia que a minha bebida favorita é leite com café? É o que eu mais gosto. Um cafezinho feito na hora, no ponto. E um leitinho. Hum, delicioso. Não tem melhor. Bora pessoal, tomar café? Abre a boquinha, experimenta a torrada, vê se vai ser boa. Pra vocês também. Agora, mais tarde, eu vou fazer uma caminhada. De bicicleta. Olha o vestido que eu vesti. Pra fazer um vídeo, dia internacional da mulher. As mulheres são mais lembradas, né? Só quero que, não só esse dia, mas todos os dias, que as mulheres sejam não só lembradas, mas valorizadas. Eu tô na segunda torrada. Será que embora eu comei duas torradas? Uma só tá muito pouco. Meus amores, já tomei café, já limpei o fogão. Agora eu vou ver TV. Fiz um café delicioso também, igual vocês viram. Graças a Jesus. Muito obrigada, Senhor, por esse dia maravilhoso. Maravilhoso. Muito obrigada, Senhor. Agora eu vou ver TV. Mais tarde, tomar um banho. Fazer uma caminhadinha de bicicleta. Graças a Deus. Muito obrigada, Senhor. Não tem dinheiro que paga, né? Um dia maravilhoso, você sara até a gastrite. Ó, gente, minha mãe quer fazer um sapo com essa bola. Olá, meus amores, tô aqui com mais um vídeo, dessa vez, pintando uma pedra virando um sapo. A Jay não gosta de sapo, pessoal. Não quer que eu grava o vídeo de jeito nenhum. Gente, é artesanato. A gente vai... Você pensou uma pedra dessa no meio do caminho? Você toma um tropicão? Eu pinto ela e você vai ver que é um... Que é uma pedra de sapo. Você não tropica nela. Vai ficar na porta. Segura na porta pra não bater. Ó. Já tá parecendo, então vamos pintar ela. Vamos usar a vinagre verde e a vinagre vermelha. Mistura a vinagre verde. A xadrez verde com o vermelho. Fica um verde bem escuro. Então vamos pôr um pouquinho de cada. Pessoal, não sei por que que a gente... É xadrez, mãe. Não gosto das minhas ideias. É xadrez, mãe. Xadrez. Xadrez vermelho e verde. A vinagre não quer dizer tinta, Jay? Sei lá. Olha essa cor, tá bom, Jay? Ou não? Tá mal, hein? Como é que faz pra ficar mais verde? Coloca mais verde, ué. Aí, pessoal, vocês vão usar isso aqui, ó. É baratinho, custa só R$3,75. Agora nós vamos pintar e fazer um lindo... Né, Jay? Primeiro nós pintamos ele inteirinho, né? Olha, Jay, mas essa cor não tá bom, não. Ó. Eu também achei que não. A pedra dessa cor da outra tá bem legal. Tá muito escuro, né? Gente, não tá dando certo. Tá ficando tudo preto. Mas é verde. Tá tudo preto. Pessoal, tô pintando, contornando ele todinho de verde. Agora tá azul. No vídeo tá azul. Nós vamos arrumar isso, Chá, depois. Quem acha que vai vir ficar parecido com um sapo, deixa um comentário aí. Porque a Jay é contra, pessoal. As minhas ideias. Por quê? Porque ela não gosta de sapo. Sapo é um bichinho doce, bonitinho. Ah, tá. Você gosta, por acaso, né? Quando aparecer sapo aqui, você é que vai tirar. Né, eu que... Ô, mãe, você não consegue ficar sem fazer arte, sem inventar nada, não? Pelo amor de Deus. Não pode parar com a vida, Chá. A vida continua. Todo dia. Ah, meu Deus. Olha a bagunça que ela tá fazendo no chão, gente, de tinta. Isso sai, é binagre. É... Xadrez, mãe. Xadrez. E o cabelo novo da minha mãe, vocês gostaram? Que maravilhoso. Ó, gente. Minha mãe não aguenta ficar sem fazer arte. Eu não tenho paciência. Achei, agora parece que eu dou trabalho pra ela, bonita. Me dá trabalho, sim. Não, gente. O malha dá menos trabalho. Ai, vai sujar. Vai sujar a capa do sofá. O sapo dá um trabalho, hein, tchau. Não quer andar, não é que da hora. Pro lado. Hum? Gente, a mãe tá fazendo o olho no sapo. O Cê falou que não é uma alquina, vai aparecer? Olha, gente, boca e olho. Pensa num trem assustador. Sangue de Jesus tem poder. Tem até pele agora. Ai, Jesus da glória. Como repara, o pessoal vai falar que tá fazendo um vulto. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é apesanato. Não importa ela assim com as coisas ou. Olha aí. Tá assustador. Não, porque você tem medo de sapo. Nossa, eu tô dando muito pânico aqui. É sério. Quem não tem medo de sapo, fala que lindo, Sueli. Faz um sapinho pra mim. Não sei por que que os olhos não ficam dando certo. Tá bom? Olha aí. Ficou, gente? Assustador. Ué, gente, mas não pode, gente. Tá bonito. A gente não entende arte, gente. A gente não entende arte. O que é isso, gente? Você não estudou? Que coisa assustadora. Para de falar, tem que o sapo, chá. Fazendo as coisas. Por tanto amor e carinho, acender a luz pro povo ver. Aê. Acabei de fazer um artesanato. Quem gostou do meu artesanato, curte. Quem não gostou... Ô, gente, mas não tá bonita essa filmação que você tá assim. Aí sim. Isso. Vira ele de ladinho. Aí as costas dele. Tá vendo? Essas costas do menino. Ô, Jane, você acaba comigo lá nos vídeos. Você apanhou meu cabelo feio com aquela entrada? Coloquei. Não pode, chá. Se você apanhar, como é que eu vou fazer um casamento desse jeito? Ninguém não sabe que a gente tem entrada, mãe. Eu já falei mil vezes. E você, mãe? Você tá preocupando? Hein? Você sabe? Credo. Eu já estou tentando por isso. Mãe, dê uma olhada. De encosta. 3, 2, 1 e... Ele vai virar. Tantantã. 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 E essa boca horrível. Jesus do céu. Apaga a luz. Tá parecendo o sapo. E olha esses... O sol tá muito forte, gente. Artesanato. Olha, gente. É que o sol tá muito forte agora. Tentar ficar na frente do sol. Ficou maravilhoso? Vou lavar as coisas. Mostra pro pessoal os vasinhos também que eu pintei. Que a gente só faça. Ela pintou esses vasinhos. E esse aqui também, Xaló. Gente, esse aqui tem vídeo, ó. E esse tem vídeo. A gente não editou. Olha, gente. Dá pra pintar com xadrez, viu? Os vasos de cimento. Dá. Ó, vermelho. Isso. Vamos fazer um pouquinho bonito. Isso aqui. Fazer umas marcas assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Quando as pessoas acham de onde que veio as letras na minha vida, o meu senso pra arte, gostar de arte, de história, de tudo mais. Veio da minha mãe, mas... Ó. Pra aproveitar a tinta e fazer ele ficar lindo e maravilhoso. Ai, gente, mãe. Tava bonito. Olha isso. Agora ficou melhor ainda. Ai, meu Deus do céu. Olha. Esse aqui ficou bonito. Mas não vai pegar eu fazer isso, não. Pelo amor de Deus. Olha aqui. Ficou bonito esse aqui, chá? É o vaso. Olha, gente. Minha mãe acha que é artista. Tá dizendo que nós não sustar com esse sapo de noite? Minha mãe acha que é artista. Vamos pegar. Dá pra mamãe. E dá. E dá. Não, não vai, gente. Vou pegar. Ai, sei lá. Esse sapo é uma criatura. É um sapo, chá, não. Ai, chá. É só passar assim, ó. Ó. Paninho com que boiça, mãe em pó. Já era. Até minha mão, ó. Porque isso aí é xadrez. Ó, gente. Ela limpou. Vem na luz aí, filho. Pra ver a louca. Já fiz serviço tudo. Deixa o quarto se arrumar, que ela ainda vai chegar, viu? Aquele quarto visita lá sem arrumar ele. Você falou pra mim, mãe, arrumei um corredor. Arrumei aonde até tarde à noite. Eu fiquei arrumando um quarto de visita. Ó, gente. Tô cobrando ela aqui. Tô cobrando ela. Mãe. Mãe vai pra casa da lainha lá, hein? Mãe, bota a casa em ordem. Aí, tá vendo? Terminou, chá. Minha bagunça, ó. Só lavar, ó. Assim de paz. Limpar a bagunça. Esperar o sapo secar. Meus amores, é muito importante curtir os vídeos. Escrever no canal, ainda quem não é inscrito. E quem tá inscrito, ficar firme junto com a gente. Partilhar com os amigos, com a mãe, vó, amigos, irmãos. Porque é muito importante, pessoal. E aqueles que tiver amor transbordando de amor. Assista o comercial, ajuda a nós. Porque vocês moram no nosso coração. E amo vocês. Deus que abençoe a vida de todos. Muito obrigada pelo carinho. Mãe, quem faz arte é assim, ó. Ó, tá vendo? Não ficou bonito, irmão? Ficou sim, chá. É arte, é arte, cultura. Cultura, é arte. Quem vê o sapo assim, vai falar assim, nossa, lá em casa tem uma pedra. Vou pintar também, tá? Vou fazer um pinguim também, um patinho. Só que eu não tenho tinta, pai. Ó, tá vendo? Legenda Adriana Zanotto